É algum tipo de deficiência na pernada que não faz com que ele tenha força propulsiva para frente, porque enquanto ele tiver força propulsiva para frente, mesmo que ele... ele vai se manter na superfície, porque essa força para frente é maior do que a força para baixo. Então pode ser que a criança não tenha pernada muito boa e já não tenha uma densidade tão boa em relação à água e ele vai acabar afundando mais cedo. Talvez para ele a gente possa reduzir o tempo para que ele consiga fazer o ciclo mais rapidamente, ou então se a gente for pensar na ordem, pernada, braçada, coordenação, braço e perna, coordenação, braço e perna e respiração. Talvez não fosse a hora ainda de ensinar a coordenação do nada. Tem que voltar lá na perna. A perna está bacana, estou fazendo a perna de peito, consigo me deslocar, depois faço a braçada curtinha, como se fosse bater no palma, depois que eu vou coordenar uma coisa na outra. Esse tempo de ensinar só uma coisa, de ensinar os dois, não tem como nem ter isso na literatura, porque seria impossível disso ter na literatura. A gente teria que pegar, sei lá, 5 mil crianças, colocarem dentro de uma piscina, como se fossem ratos, e acompanhá-las durante um tempo e falar assim, não, você vai ensinar isso aqui em média com 3 semanas e meia, 3,28 semanas. Entendeu? Isso não tem como. Qual é a minha sugestão? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um plano de curso. É pela experiência que você tem e pela vivência que você tem com seus alunos. Então você acredita que, sei lá, às vezes a perna de crau você vai ensinar em duas semanas, porque a criança veio da adaptação ao meio aquático. Então, por mais que ela não queira, na adaptação, se for bem feita, ela vai fazer a perna de crau. Então quando você chegou no nada propriamente dito, você não precisa ensinar a perna de crau, ela já sabe, ela só precisa saber que aquilo agora é a perna de crau. Mas quando você chega na perna de peito, na adaptação ela pode ter feito a perna de peito, mas o que é a tendência da criança a fazer? Ela fazer, às vezes, os dois pés para o mesmo lado, tá certo? Ou então botar os dois pés para dentro. Algumas crianças fazem certinho, mas tem criança que faz assim. Ela está como se fosse uma antena, aquela antena espinha de peixe, que está quebrada, está torta. Então ela fica assim. Ela acha e ela jura para você que os dois pés estão para fora, mas ela fez assim. Sim, como estava na adaptação, eu não corrigiria, porque eu não queria ensinar a perna de peito. Mas aí quando chega lá na perna de peito, não tem como fazer mais isso. Não dá para fazer mais isso, dá para fazer isso. Tem que ficar com os dois pés para fora. Agora eu tenho que corrigir a perna de peito. E ninguém anda na rua fazendo perna de peito. A gente anda fazendo perna de crau. Então pode ser, por exemplo, que a perna de peito, você precisa de mais tempo. Um mês, dois meses. E para a perna de crau você demorou duas semanas. E você juntou crau com costas, demorou duas semanas para ensinar as duas pernadas, porque são muito parecidas.